Jair tem 53 anos, ele vende bala e algodão doce nas ruas da capital. A simpatia para conquistar o cliente depende do sorriso, o que é um problema para o vendedor. A gente fica com vergonha de oferecer a mercadoria, porque ao abrir a boca eu fico com vergonha. E o seu Jair está até com um sorriso bonito aqui no rosto, porque há pouco tempo ele conseguiu colocar uma prótese provisória, mas não tem o dinheiro para colocar a definitiva que faz a diferença, né seu Jair? O senhor está aqui hoje para isso, para conseguir a definitiva. É uma melhoria, é para ter uma prótese definitiva, para ficar mais firme, né, mais realizada. A provisória incomoda um pouquinho, ela não está muito firme ali na boca. Com a meia solta, está meia solta e a de bocha tem que trocar, tem que arrancar alguns dentes, porque a de bocha é bem provisória mesmo, ela tem que ir, já foi feito para trocar mesmo. Agora acha que vai melhorar bastante coisa na vida do senhor depois de conseguir esse sorriso novo? Eu creio que eu terei muito a melhoria, eu acredito muito nisso. Na clínica Sorria Goiás, Jair foi avaliado. Ele não tem nenhum dos dentes da parte de cima da boca. Na parte de baixo, três terão que ser extraídos. Entre eles, dois são sisos. O siso, além de ter a indicação de extração, se encontra bastante cariado, no caso do seu Jair, então a gente vai remover esses dentes, outro dentinho dele que vai ser extraído, ele tem um canino que tem uma mobilidade grau 3, é um dente que perdeu o osso, então a gente não consegue manter ele ali mais na boca. Ela explica por que é importante fazer a troca da prótese provisória pela definitiva. A provisória a gente utiliza ela só após a extração, por quê? É aquele momento que o paciente vai ficar com a prótese até a gente reabilitar ele com a definitiva, só para ele não ficar sem os dentes, né? Em questão de estética e também em questão de função, porque ele também precisa se alimentar. Pois é, agora com fé em Deus vai mudar tudo aqui com a clínica Sorriso do Povo, né? Vai melhorar bastante. Já está mais animado? Eu já estou começando, estou até vendo ela sorrindo, né? Está beleza só de saber que vai ter o tratamento, né? Muito bom. Quem sabe pode até arrumar um casamento com a melhoria, né? Com o tratamento dentário, pode até melhorar um... Arrumar um casamento, né? Estamos aí sozinhos. Quase três meses se passaram e o seu Jair, olha só, finalmente voltou para receber um novo sorriso. Muita coisa mudou nesse período, né? A gente está agora de máscara, a clínica ficou fechada por um bom tempo também. Inclusive, a Sorriso do Povo ganhou nome novo, olha só. Agora é Sorria Goiás. Muita coisa é diferente. Inclusive, a vida do seu Jair começa a mudar a partir de agora. No consultório, a ansiedade era grande para ver o resultado. A doutora explica todo o trabalho que foi feito. A gente confeccionou duas novas próteses, uma prótese total superior, definitiva, e uma PPR, uma prótese parcial removível com grampo na parte inferior. Então, a gente reabilitou o seu Jair com essas duas novas próteses. Quando finalmente recebeu a prótese, Jair foi só alegria. E a autoestima? Ah, essa explodiu. Agora sim, a vida do vendedor vai ficar mais doce. E logo, logo, quando a pandemia passar, ele vai sair distribuindo, além de bala e algodão doce, sorrisos. E agora acredito que vai sair muito melhor as vendas, né? Porque quase não vendia, tanto andava sério, quanto não tinha coragem de falar, a pessoa não sabe nem o que é que está oferecendo, não fala nada, tem vergonha de falar. Agora, pelo menos, vai sorrir. Vai esparramar sorriso. Vai esparramar sorriso para o povo agora. Vai esparramar sorriso.